Exata. E a tenista carioca Joana Cortez, que já faturou duas medalhas de ouro em jogos pan-americanos, está treinando em Campinas, se preparando para um torneio que vai definir as brasileiras que vão representar o país na modalidade. JC. As iniciais do nome da tenista estão cravados no pingente de bolinha que ela carrega no pescoço. Bolinhas que rodeiam o Joana Cortez, que fazem parte do dia a dia da jogadora, e que são arremessadas com força na busca do ponto. O tênis é a vida da carioca que treina em Campinas. Com 28 anos, primeira no ranking de duplas e sexta no simples, ela está fazendo história no tênis feminino brasileiro. Joana já é bicampeã pan-americana de tênis. Ela venceu em 99 e em 2003. A preparação agora é para o pré-pan, que vai ser em Curitiba, e apenas uma jogadora sai com a vaga garantida. Estou treinando bastante junto aqui com o meu técnico, preparação física. Estou bastante focado nessa competição. Acho que tem que se dedicar, né? Agora é tudo ou nada, a gente sabe que é uma vaga só, então a pressão com certeza vai ser grande, mas estou indo preparada para lá. E se depender da vontade de Rolando, a vaga já é dela. Ela está em uma ótima forma hoje, ha trabalhado muito duro para chegar a este momento. O pana é um torneio que ela gostaria muito de jogar, e nós estamos colaborando muito para que ela chegue da melhor forma. O argentino, que mora há quatro anos no Brasil, é o técnico da tenista. O coração vai ficar dividido entre as duas nações, mas a maior torcida fica para a nossa brasileira. Neste caso é uma questão de profissionalidade. Eu sou um profissional e trabalho com brasileiras. Meu coração vai estar apoiando o equipo brasileiro. É mais, conozco todas as jogadoras que podem chegar a entrar no Panamericano para jogar para o Brasil. O Rolando sempre deu muita força aqui nos treinos. Ele tem essa garra argentina, essa motivação que ele dá para a gente nos treinamentos. Por ele ser argentino, com certeza ele não vai torcer contra o Brasil, né? O coração dele acho que é brasileira. E que Joana chegue lá para mais uma vez representar...